Galera, tô em Tóquio, mano, tô em Tóquio, no Japão Tóquio no Japão, Tóquio, Tóquio no Japão, Tóquio É óbvio que eu tava zoando É impossível alguém errar de país, tá? É impossível É o seguinte, eu sempre tive um sonho de viajar pra Europa Porque um dos meus filmes preferidos da minha infância era Ratatouille Cara, eu queria muito ver o Ratatouille E há um tempo atrás, antes desse micróbrio Aparecer, eu realizei esse sonho Esse sou eu Um retardado em Paris Olha a Torre Eiffel ali, mano Eu subi na Torre Eiffel, velho Nossa, eu andei na Torre Eiffel, velho Meu Deus, eu me joguei na Torre Eiffel Bom, essa parte é brincadeira Não diga Lá na Torre Eiffel tem um andar que conta a história De quando ela foi construída e tudo mais E tem uma parte que mostra os filmes que mostraram a Torre Eiffel E olha quem tá lá Meu Deus, o Ratatouille Eu realizei o meu sonho Eu encontrei o Ratatouille em Paris Tá certo que foi o pôster dele, né? Ou você queria que eu fosse no esgoto e pegasse com a minha mão o rato Depois disso, eu subi no topo da torre Porque tem como você subir no topo Só que é mais caro, né? Tem vários andares e eles cobram por andar Olha, é um bando de mercenários Lá em cima, a vista é muito da hora Eu tirei umas fotos lá, fingindo que eu sou normal O único problema é que tava ventando muito Venta muito mesmo lá Depois disso, eu falei assim Eu não quero mais vento na minha cara Não quero! Daí eu fui pra outro lugar Eu fui pro Arco do Triunfo Que é outro ponto turístico, né? De Paris Na qual as pessoas tiram várias fotinhas bonitas No caso, pessoas normais, né? Porque eu fiquei assim Ok Mas bota Triunfo nisso Porque é muito bonito esse bagulho Mano, o cara tá com berrante, véi Chamando todos os corpos Depois disso, eu tava andando lá por Paris Achei um lugar bonitinho e falei Nossa, quero passar no meio desses arbrustros Depois eu vi que dava pra entrar nos arbrustros Meu Deus Aí, que deu bosta Literalmente Eu acho que aqui era o local em que os mendigos usavam pra cagar E eu não percebi isso Tinha vários papéis no chão Estou me adentrando em lugares desconhecidos Mano, eu pisei num cocô Eu acabei de pisar num cocô aqui Pior de tudo é que eu achei que não era cocô Daí eu pus a mão Depois disso, eu fui pra um museu E eu tava lá gravando o museu de boa Daí aparece uma tiazinha que agacha Pra não aparecer na minha gravação Você apareceu do meu jeito, tia Pelo amor de Deus, sai daí No dia seguinte Eu visitei o museu do Louvre Pra quem não sabe, é o maior museu do mundo E também o mais visitado do mundo Então geralmente parece um formigueiro Todo mundo querendo tirar foto Mas se você reparar, tava vazio quando eu fui Isso é porque eles fecharam o museu pra mim Não, mentira, é óbvio É porque eu cheguei muito cedo Antes de abrir o museu Então se você quer fotos bonitas Dançar sem ninguém Não vai chegar lá meio dia Tá, seu preguiçoso? Esse sou eu gravando igual um burro Com a mão na câmera Esse sou eu fingindo que tô entendendo alguma coisa Esse sou eu vendo uma pintura de um cara pelado Esse sou eu com a Mona Lisa Ela não parava de me olhar Então eu acho que ela queria namorar comigo Quem vê essa foto minha com a Mona Lisa Nem imagina que minutos antes Eu briguei com um italiano Lá no museu tem fila pra você tirar foto Com a Mona Lisa Porque é uma das principais obras do museu Então todo mundo quer tirar foto com a Mona Lisa Daí tem fila O que aconteceu foi mais ou menos o seguinte Uhul, chegou minha vez Vou tirar foto com a Mona Lisa Senhores, por favore Pizza, 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 pizza Não entendo, não entendo Pizza, pizza, pizza Família, criança Meu irmão, eu não tô entendendo nada que você tá falando Deixa eu tirar foto aqui com a Mona Lisa Pizza de mussarela Pizza de cabra, pizza Pizza, pizza, pizza Meu Deus do céu, esse cara aqui não quer Pizza, pizza, pizza Pizza, pizza, pizza Pizza Senhor Então, ele tá falando que essa fila que você tá É fila pra quem tá com criança Com família A fila pra quem tá sozinho É ali a outra Então você invadiu a fila Deu falar milho, entendeu? Sorry, pizza Ai, não dei milho Depois eu saí do museu E achei um banco legal pra tirar foto Tirei várias fotos nesse banco E pensei Por que não tirar uma foto Embaixo do banco? Ai eu tava lá Tirando foto Embaixo do banco Quando aparecem duas mulheres E ficam rindo de mim E eu fico com maior vergonha, velho Agora se liguem no burro Achando que a câmera Tá tirando foto Mas na verdade Ela tá gravando Que idiota Bom, nessa parte aí Eu tava andando de barco Mas eu não conseguia me concentrar Por causa da careca do cara No meu último dia Eu fui pra Disney Meu Deus É o Banzo Latinha Olha o Pateta Olha o Pato Depois eu fui pra um brinquedo Muito radical Tem muita gente Que não tem coragem De ir nesse brinquedo Porque é muito radical mesmo Esse aqui é o brinquedo Que eu falei Olha como ele é perigoso Reparem como ele é rápido Radical Demais Depois eu dei tchau Pra França E fui pra Holanda Amsterdã É uma cidade muito bonita Dá pra tirar várias fotos legais Principalmente se você for em casal Mas eu fiquei assim Rolando nas folhas Jogando folha pro alto Correndo nas folhas Correndo de novo nas folhas E pulando nas folhas Dançando nas folhas E foi nessa cidade Que eu passei alguns dos dias Mais divertidos da minha vida Só que nem tudo na vida São flores Mano Um pombo Acabou de cagar em mim Eu tava aqui encostado Filha da mãe Filha da mãe Eu acho que eu atraio cocô Depois eu fui pra Inglaterra Cheguei em Londres E fui dançar E achei um pombo Uou Um pombo Não é um pombo comum É um pombo gringo Olha gente Depois eu fiquei assobiando pro pombo Achando que era um cachorro Aí eu corri Andei Pulei Atendi o telefone Dancei Fiquei preso na cabine do telefone Vi um castelo bonito Dancei em outro castelo bonito Andei no carrossel Gravei vídeos retardados Depois eu fui pros estúdios do Harry Potter Pra quem não sabe Eu sou muito fã de Harry Potter E recomendo muito pra quem é fã também Visitar os estúdios Eu fiquei muito emocionado cara Muito emocionado No geral gostei muito de Londres também Um dia eu ainda volto pra bater em algum guarda E sair correndo Depois eu fui pra Portugal Daí eu fiquei dançando lá igual um idiota Né Todo país que eu for Eu tenho que dançar igual um idiota E em Portugal eu encontrei um inscrito Um inscrito mais gente boa do universo Ele me pagou lanche E me levou pra andar de patinete Ele quase que foi a minha mãe né Esse foi o vídeo Muito obrigado por vocês terem assistido Eu quis gravar um vídeo diferente aí Mostrando uma viagem minha Se você assistiu até o final Comenta aí Eu assisti até o final Até o próximo vídeo Tchau Tchau